Eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverás Estrela que brilhou no céu, chamado Daniel, chamado Daniel Estrela que brilhou no céu, chamado Daniel, chamado Daniel Sua quebrada, ele criou, foi exaltada, digno de muito amor Bem a jaú, foi sua origem, moleque bom, que só tinha um indifício Ele cantava e encantava, todas quebradas sempre foi iluminada Lágrimas rolam, é pelo ar, saudade eterna sempre vamos relembrar Monstro dos monstros, que tá no céu, seja guardado mais um anjo Daniel Mais uma estrela, que irá brilhar, e lá no céu, por três anos ele está Bateu saudade, peito rasgou, e as autênticas de verdade se enxorou E só ficaram, as verdadeiras, falando sério, sua sona é brincadeira Vou ter orgulho, é de contar, que o rei do funk é o da leste Tenta copiar, muito amor, menos recalque Infelizmente te levaram no disparo, mas a justiça irá reinar As mãos de Deus já tá começando a pesar Foi uma maldade, uma covardia O que fizeram foi uma pura ajudaria Estrela que brilhou lá no céu Chamado Daniel, chamado Daniel Estrela que brilhou lá no céu Chamado Daniel, chamado Daniel Estrela que brilhou lá no céu Chamado Daniel, chamado Daniel Estrela que brilhou lá no céu Chamado Daniel, chamado Daniel Chamado Daniel, chamado Daniel